chuca. É. Mas é óbvio, né? É óbvio. Você limpou, né? É. Não, o peito não precisa ser fedido, não. Eu só apoio os peitos não fedidos, eles existem. Não, eles existem, ok, mas não é assim, ai. Todos os meus peitos são cheirados. Ah, ele mete essa. Ele mete essa que todos são cheirados. Ele bebe perfume no café da manhã e se é roubado. Ou ele coloca na repórter. E vocês comem muito abacaxi? Porque, né, tem aquela coisa também, né? A porra, açaí docinha. É verdade isso. Açaí a gente come mesmo, né? O doutor Jacobi, ele diz ele que funciona. Não, dá pra você alterar o gosto da sua porra. Com certeza, com alimentação. E abacaxi é o caminho? Abacaxi é ácido, né? Eu não sei, eu posso pesquisar aqui agora. É o gosto da pepeca também altera, né? Total, o pH, né? Então é acidez, comer coisa ácida é melhor. Porque assim, ó, o pH natural da vagina ele é ácido, então se tiver assim um aroma de iogurtinho, essas coisas assim, é normal. É normal, né? Só não pode ter cheiro de peixas. De coalhada. Aí a coisa tá ruim, aí alguma coisa tá errada. É, vou pesquisar aqui. Sim, inclusive... Não tem a ver com falta de gênesis, a mulher tá mesmo com uma bactéria que precisa tratar. Que é possível, sim. Quando você é casado, você passa por todas essas fases. É! Então eu não vejo nada disso aí como problema. Olha aí, isso que é homem, gente! É, tá vendo? Tome suco de abacaxi para melhorar o gosto do seu esperma. Algumas horas antes de transar. Não, horas antes de abacaxi, olha aí! Hora de transar. Consumir muito suco de abacaxi. O nego vai comer muito abacaxi. A gente sai de casa, o nego já faz um encontro no Tinder. Esse bote de casa vai aumentar o preço do abacaxi pra caralho, assim. O cara já faz um encontro no Tinder ali, já compra o abacaxi pra ficar tranquilo. Onde quer fazer o encontro? Ah, vamos numa frutaria, mano. Vou pedir um suco de abacaxi aqui nesse bar. Será que o caipirinha de abacaxi já funciona? Opa! Aí, ó, já compra com álcool perfeito, né, mano? Só não pode tomar muito, porque tem cara que não levanta, né? Verdade, né? Muito bêbado? É. É? Acontece. Eu não gosto muito de ficar muito bêbado, pra ser sincero. Eu não gosto de ficar bêbado de uma maneira geral, sabe? Eu adoro transar bêbada. Nunca fiquei bêbada a ponto de não lembrar o que eu fiz. Eu já. Isso aí é... É, então. Eu não posso dar essa desculpa aí. Ah, eu não lembro o que eu fiz, porque eu bebi demais. Já aconteceu umas três vezes, mas já. Gente, eu fico chocada. Eu já perdi o controle, que eu caí no chão, mas... O álcool é bizarro. Mas é, mas é fato. Álcool, pra mim, é pior problema. E mais, às vezes, tira a memória mil. O álcool é foda. Nossa, então eu nunca bebi, assim... Vodka. Então, inclusive, eu vou pegar mais uma cerveja. Essa aí tá fechada ainda? Não, essa aqui tá fechada ainda. Deve estar quente. Vamos trocar. Mas aí, se for, eu não tô falando. É, né? Não, mas, velho... Teve uma vez que eu bebi, e, cara, eu namorava um menino que foi preso, né? E aí eu tava, tipo, na época que ele foi preso, eu fiquei, tipo, mal. Fiquei mal. O quê? Aí, mano, eu fiquei mal. Bomba, bomba! Dredd já namorou o bad boy. É, daí eu fiquei tão bêbada nesse dia, que eu não lembrava... Foi a primeira vez que eu não lembrei das coisas. Eu choro... A gente foi parada no comando. A minha amiga que tava dirigindo não tava bebendo, graças a Deus. Graças a Deus, não. Graças ao universo. Que Deus não existe, assim, gente. É, tipo isso. E aí, eu chorei, cara, no ombro do policial, dizendo que o homem não prestava, e que o homem era uma bosta, e que não sei o quê... Mentira, amiga! Foram me contar no dia seguinte, só. Ah, te contaram. Lógico, né? Não lembro. Que loucura. Meu, você acredita? Nem eu acredito nessa... Então a sua decepção com os homens vem de cedo já, né? Não, vem de cedo, desde o meu pai. Mas eu também sou me decepcionar com as mulheres. Ah, é, conta aí. O que você tem pra reclamar das mulheres? Vamos lá, que a gente tá aqui pra rebater isso aí. Porque a gente falou, falou mal dos homens, e eu não vi vocês se mantendo. E eu não vi vocês com nenhum argumento razoável pra mudar nossa ideia. Mas a gente sabe que o homem é bosta, tá ligado? A gente é homem. Não, a gente não quer dizer que o homem não é bosta, a gente só quer dizer que tem mulher bosta. É, é que tipo, não é uma parada exclusiva de um homem, tá ligado? Tem mulher que é machista, aí mulher... Aí é bosta. Aí, ó, isso aí é um pensamento ideológico teu, Brett. Como assim? Porque o ruim do cara ser aquele... O ruim da mulher ser porque ela é machista. Ou seja, o ruim da mulher é a parte de homem que ela tem. Exatamente. Eu acho que é o porra de cal. Não acho, não. 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 Mas o machismo é ruim pros homens também, gente. Por exemplo... Eu acho que é inveja. O machismo permite que vocês possam ficar... Por exemplo, se o cara... Imagina o cara... Imagina o cara chega pra uma mulher assim... Não, meu, não tô com vontade hoje. A mulher já fica... Meu Deus do céu, tem algo errado comigo? Eu sei, eu sei disso. Errado, não sei o quê. O cara não pode dizer não. É, dizer não é complicado, é. Ou fala que o cara é gay, né? É. Ah, não. Eu não quero transar com a minha, mas você é gay, então. Assim, esses dias, como eu te falei, eu tava meio chateado com a... A gente tava meio chateado no momento do meu bosta, mas ia rolar uma transa, sabe? Porque é pra ser... De reconciliação. Não, pra ser assim,